Oi pessoal, eu sei, eu sei, é muito estranho vocês estarem me ouvindo neste momento. Mas basicamente é isso que vai ser o canal agora, não exatamente esse porque a essência desse canal ainda vai se manter graças ao Luiz que é o administrador atualmente do canal. Mas basicamente eu tô tentando trazer novos conteúdos, porém será num outro canal que é o Sadler de Gerspace. Ele vai estar aqui na descrição e basicamente eu vou abordar muitos temas diferentes que eu nunca abordei aqui. Como por exemplo, não terá músicas naquele canal, mas isso não impede da gente fazer alguma explicação de alguma música como já teve antes. Porém, como vocês podem notar nesse próprio vídeo, vai ter eu falando dessa vez. Sei lá, é meio estranho. Eu nunca pensei que eu ia chegar neste momento de falar diretamente com os inscritos do canal. Mas tanta coisa aconteceu atualmente e tantas ideias estão na minha cabeça atualmente que eu só penso que vai dar certo. E tipo, a chance de não dar certo é muito grande, então é meio... né, eu tô meio numa corda bamba. Só que, eu sei lá, eu prefiro tentar algo do que apenas ficar na minha cabeça e eu nunca consegui. É um vídeo curto até, mas que é mais uma explicação pra quem tá vendo. Se não for possível, cara, realizar isso que eu tô tentando fazer o quê? E tipo, o canal mesmo, se dependesse de mim, ele estaria sem vídeo desde o ano passado praticamente. Desde novembro, outubro ou menos até, eu nem lembro quando foi a última vez que eu realmente postei algum vídeo. Porém, chegou o Luiz e ele conseguiu fazer muita coisa que eu não consigo. Ele realmente tá ajudando bastante e atualmente o canal é mais dele do que meu. Só que ele já falou, ele tá disposto a me ajudar nesse outro canal. Vamos ver como vai ficar, né? Eu espero que fique bom. Se ficar mal, fazer o quê? Pelo menos eu tentei. Vai ser mais uma coisa de podcast mesmo. Provavelmente vai ter uns 10, 5 minutos. Não vai ser tanto tempo assim. Até porque eu acho que vídeos longos acabam sendo chatos até pros inscritos. Então eu vou fazer esse projeto novo de podcast com um diferencial grande. Já deu uns 3 minutos de eu falando e vocês só escutando minha voz e vendo qualquer coisa aí no vídeo. Eu nem sei o que eu vou colocar. E eu nem sei se vai ser eu, na verdade. Pode ser o Luiz que vai editar esse vídeo. Porém, é isso, pessoal. Espero que vocês acompanhem também o novo canal. Tem muita chance de, vamos lá, pegar bem pouca views comparado ao que tá pegando aqui atualmente. Não é muito também o que tá pegando aqui hoje em dia. Só que o outro canal é mais uma aposta. Porque eu fiz um vídeo da Billie Eilish e chegou a 16 mil visualizações. Eu não esperava tudo isso, mas chegou. Então eu pensei, cara, por que eu não posso investir lá? E, tipo, provavelmente o projeto vai demorar muito tempo. Então, esse vídeo que eu tô postando é agora em maio. Praticamente em junho, se demorar um pouquinho pra eu postar. Vai demorar pra caramba! Que eu ainda vou, claro, vou aprender mais sobre edição, a qualidade do áudio também. Porque, como é tudo novo pra mim, essas coisas que eu tô fazendo, então é bem diferente. Então, eu agradeço a todo mundo que também acompanharam o canal por lá. Espero que vocês ajudem mesmo. Porque se não der certo, basicamente, não vai mudar muita coisa na minha vida. Só que se der certo, vai ser uma coisa muito legal. Espero que vocês deixem o seu like. Me sigam nas redes sociais, que vão aparecer aí na tela agora. Do Luiz também vai aparecer ao meu lado. E por lá vocês podem opinar e também dar dicas de vídeos que podem aparecer naquele outro canal. Como eu disse, vai ser em formato de podcast, só que a gente pode abordar de tudo. Tanto é que eu tenho ideias até de política na minha cabeça. Só que não é política padrão, assim, de... Ah, Bolsonaro, Lula... Isso é uma coisa bem mais diferente. Vai ser umas comparações que eu tenho na minha mente com a ficção. Mostrando o quanto a ficção pode se tornar realidade, dependendo do caso. Então é isso. Até o próximo vídeo. Falou.